Tão perfeita, investigando, me chamando, me gritando Tão perfeita, sentando, rebolando, sentando, rebolando Rebona, 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 rebolando Vou mamando Vou te fazer um pedido, vou te fazer um pedido Novinha, dá um puli No pão, no pau, no pau, no pau, no pau, no pau, no pau No pau, no pau, dá um pulinho, no pau, dá um pulinho, no pau, tá sensacional Dá um pulinho, no pau, dá um pulinho, no pau, dá um pulinho, no pau, tá fenomenal Tão perfeita, instigando, me chamando, me gritando Tão perfeita, sentando, rebolando Vou te fazer um pedido, vou te fazer um pedido, novinha, dá um pulinho No pau, 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 dá um pulinho No pau, dá um pulinho, no pau, dá um pulinho, no pau, tá sensacional Dá um pulinho, no pau, dá um pulinho, no pau, dá um pulinho, no pau, tá fenomenal Oh! 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 Oh!